Vô, vô, olha quem tá aqui, vô. Fernanda, mas que bom ter você de volta. Seu Antenor, como vai? Bem, muito bem. Tem uma pessoa ansiosa pra lhe dar um abraço. Dinda! Dinda. Minha menina. Ah, minha garotinha. Não, não, não fique assim, por favor. Eu quis ir te procurar, mas não tive coragem. Imagina. Mas agora você está aqui. Estou sim. Tá tão bonita. Agora a família é toda reunida, né, vô? Só falta o meu pai. Você não vai acreditar. Ela está aqui. Ela quem, Luísa? Ela quem, Mauro? A Vivi. A Vivi? Mas eu não combinei nada com ela. Pois é. E ela está na sala numa tocante cena de reencontro familiar. Isso é preocupante. As coisas podem estar saindo do controle. Se a Vivi está aqui, é porque o Miguel convidou. Exatamente. Eu acho que você devia tomar uma providência antes que essa impostora nos traia e resolva dar um enorme golpe do baú no seu irmãozinho. Depois de tantos anos que eu levei pra vice malcriado, teimoso, seria deixar ele morrer afogado. É, realmente. Foi muito chato com você, né? Muito chato. Queria que eu desse uma olhada nesses documentos. O que diabos você está fazendo aqui? Alguém pode responder a minha pergunta? O que a Fernanda está fazendo aqui em casa? Você não está vendo? Está visitando. O Pedro a trouxe. Eu entendo, papai, mas o senhor... Eu acho que você não tem mais nada a ver com isso, Mauro. Ah, Fernanda, você não estava querendo rever os jardins, minha filha? Vamos, Pedro, levar. Mas isso é um absurdo. O que essa mulher está fazendo aqui dentro de casa? Essa mulher tem um nome, Fernanda. É mãe do meu neto. Pode visitar o Pedro quando quiser. O senhor não entende, papai. Essa situação vai ficar insustentável se a Luísa se encontra com ela. Eu acho que você está se esquecendo da parcela de responsabilidade que você tem nessa situação desagradável. Mas nós temos a solução, não temos? Eu achava que você e a sua mulher estavam ansiosos em se mudar para o hotel. O Pedro me convidou para vir aqui. Ele queria que a mãe reencontrasse o avô e a Dinda. Você não acha que está levando esse personagem a sério demais, Vivian? O que você quer, Mauro? Eu sou humana. E no fundo, no fundo eu devo isso à Fernanda. Ela tinha loucura para esse menino. Você deve coisas a mim? A minha, mas ninguém. Você está nessa ilha para cuidar dos meus interesses e não para ficar bancando a boezinha, coisa que eu sei que você não é. Então é, está na hora de eu ir embora. Olha aqui, não se atreve. Não se atreva a brincar comigo. Lembre-se muito bem de onde foi que eu tirei você. Quer repetir a experiência? Quer voltar para aquela cela imunda com aquelas mulheres horrorosas? Pagando pelo seu crime, pela sua fuga? Eu fui condenada injustamente e eu não fugi, você me sequestrou. Blá, 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 blá. Quem é que vai acreditar em uma criatura como você? Você está nas minhas mãos. E você nas minhas. Não me faça rir. Então experimenta prejudicar a mim ou a Margot. Eu posso carregar você e sua bela mulher para onde a gente for. Não esquece, Mauro. Eu não tenho nada a perder. É melhor nós terminarmos com tudo isso de uma vez por todas. Você cumpre a sua parte no trato. Depois vai cuidar da sua vida. Então eu acho bom você resolver logo o que quer. O prazo que eu te dei já está terminando.